Não é um sonho comum, tipo ser médica. Ser jogadora de futebol num país machista exige coragem para enfrentar preconceitos. O que vocês já ouviram quando falaram, vou jogar futebol? Ah, é sapatão, é machifêmea. Ela é gordinha, não presta para jogar, parece homem. Só joga com homem por estar no meio dos homens, safada por estar no meio dos homens. Já ouvi muito isso já. E entristece? Muito. 166 meninas se inscreveram para participar da primeira seletiva feminina do Goiás Esporte Clube. Cada atleta traz uma torcida particular. Sua filha está jogando? Está. E como é que está indo? Você acha que ela está nervosa? E muito. E você de cá? Mais ainda. Em campo, o desafio é agradar um desses olheiros de uniforme azul. O treinador do time feminino é um deles. Ele precisa de mais atletas para formar uma equipe forte, para disputar o regional e depois, quem sabe, um título nacional. E agora a meta do Goiás Esporte Clube, juntamente com a Universo, é conquistar o estadual que dá vaga para a seletiva da Série A2, né? Que é o ano que vem, que já é o campeonato Série A2, que é um campeonato nacional. E de repente, os olhos experientes pescam alguém lá na ala esquerda. Olha lá, uma atleta habilidosa. Olha lá. Lá vem ela, Maricélia, apelido Fominha. Desde que nasceu há 18 anos, nunca largou a bola. Quando soube da peneira em Goiânia por uma amiga daqui, juntou um dinheirinho sofrido e pegou o ônibus lá no Maranhão. Chegou três dias depois. Ufa, ela quase desistiu. Tá chorando por quê, hein? Tá passando um filme aí na cabeça? Sim, porque é uma expectativa e um sonho que eu quero realizar e é uma emoção, assim, grande, sabe? Quem já venceu algumas barreiras dá aquela força. A Caixeta já faz parte do time profissional do Goiás. E para a posição dela apareceram 60 candidatas. Tá disputada, mas assim, é uma briga sadia, que a gente quer sempre valorizar o feminino. Ainda mais que todas as meninas que vierem e entrar, cada uma vai lutar pelo seu espaço. E assim, a gente fica muito feliz por ter também várias atacantes, porque a gente precisa de atacantes também. Quinze atletas vieram de outros estados em busca de uma vaga. 51 do interior. Uma mobilização nunca vista antes. A gente abriu a inscrição com 15 dias, a gente já lotou a quantidade de vagas, né? E já reabrimos inscrições até o dia 22, a gente já vai estar fazendo outra avaliação. A CBF passou a exigir esse ano que todo time de Série A tenha também um time feminino. Daí vem Marta e companhia e mostram por quê. Porque mulher tem sim talento para o futebol. E elas podem levar o Brasil cada vez mais longe. O desempenho da seleção feminina encorajou muitas delas a estarem aqui hoje. Marta, ídolo? Sim, muito. Formiga? Também. O que aquelas meninas representam? Ah, foi por elas, né, que eu decidi participar dessa peneira do Goiás. Esse é o momento do futebol feminino. Acho que principalmente depois da Copa do Mundo, que apesar do resultado em campo não ter sido ideal, eu acho que a onda de aceitação, de interesse, de reciprocidade com o futebol feminino foi, assim, algo recorde, que nunca tinha acontecido no nosso país, mesmo com participações mais expressivas na Copa do Mundo.